Bom dia, bom dia! Vamos trabalhar, né? Eu nasci e foi bonito, não foi rico? Chama! Bom dia, bom dia, bom dia para todos, de zero a cem, para não esquecer de ninguém. Dando início aqui ao dia de trabalho, e vamos estar indo ali, concluir o carregamento, para poder ir embora. Bom dia, bom dia. Um coto? Um covo? Um coto? Um covo? Retornando aqui O caminhão tinha apresentado um defeito ali Moço, não é que eu tava saindo do posto E daí Começou a pitar Eu tive que parar Pra verificar O possível defeito E daí eu liguei na Volvo Em Curitiba Liguei na Volvo em Conquista Passei a situação E eles me falaram o que que era Que de lá de Curitiba eles dão o diagnóstico do carro aqui Onde que eu estou, aonde eu estiver E daí acontece que Foi uma falha no Como é que chama Deixa eu falar o nome No sensor Do freio E ele apresentou uma falha aqui Ficou apitando, apitando, apitando Mas daí graças a Deus Questão resolvida Já foi Resolvida a questão aqui E está de boa Vou pra cá viu Vou ali buscar O restante da mercadoria Pra ir embora Pra ir embora é pra lá Teria que parar Não vem veículo lá Não precisa de eu parar Vixe que mistério Por aqui é melhor Viu Eu vou acessar O retorno ali Por aqui é melhor Vou carregar ali A esquerda Ali embaixo Finalizar o carregamento No caso É logo aqui de frente Agora pra poder entrar Vou ter que ir lá Abrir o portão Aí vou parar aqui Vou parar aqui Pra poder ir lá Abrir o portão Você está vendo As manobras fáceis aí? Eu estou só no cavalinho Por isso Por isso que as manobras Estão boas Estou só com o cavalinho Já já eu volto Espera aí Entrando Entrando no galpão aqui Que nem eu falei Agora há pouco Eu estava manobrando ali Estou só no cavalinho E pra eu poder posar Eu fui pra um local Com segurança Um local melhor Pra ficar a noite Olha lá a prancha O cavalo ali A carreta Eu fui pra um lugar melhor Pra poder dormir Com Com segurança Local pra banho E pra jantar E daí Eu desengatei aqui E fui pra lá E agora Cheguei aqui E vou engatar Pra finalizar a carga E ir embora Espera aí Que eu vou te mostrar O vídeo lá de fora Engatando a carreta Espera aí Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Engate já foi realizado com sucesso Já foi engatado As mangueiras já engatei também Já levantei o pezinho Não deu pra você ver daí, mas já levantei Agora tá tudo certo Se tivesse que continuar a viagem era só Partir Já tá tudo resolvido Vamos nus, porém vestidos Saindo aqui de GBI No sentido Ilhéus Carga realizada com sucesso Olha, vim vai, não assuste não O cara assustou Eu saindo aqui no portão Ele tava vindo de moto ali Na hora que ele viu o caminhão Botando a cara pra fora O cara assustou A manobra é desse modelo aqui Graças a Deus Já tá no meio da rua Já saiu do portão lá A gente só invade as pistas A outra pista, né? Mas tá tudo certo Invade um pouco da outra pista lá Pra poder sair do portão Tinha um carro aqui impedindo de eu sair Agora estamos livres pra Continuar a viagem Guanabir Bahia Temperatura externa de 31 Horário de 11h50 da manhã 11h50 da manhã Temperatura 31 31 externa Graças a Deus A carga foi realizada, né? Que nem eu falei agora há pouco aí Agora é só motivo de irmos embora O caminho é direto Só que eu não gosto de passar por ali, não Dois quebra-molas Tem dois quebra-molas ali Lá tá livre Eu teria que parar Lá tá livre Eu já posso entrar de vez E aí vamos embora Teria que dar preferência Não tem ninguém Vamos embora Desse modelo Saí dos dois quebra-molas ali Tá vendo? A coluna, gente Tá atacada, viu? Doendo demais da conta Doendo muito Muito, muito Ontem Estava ali No carregamento lá E dando um suporte Aí acaba que afeta um pouco a coluna, rapaz Eu não posso de maneira nenhuma Pegar peso Pegar carga Eu não posso Nas costas não, né? No caminhão tudo bem Mas eu não posso Pegar peso no chão, não Por isso que eu tava falando Olha, ainda tem os quebra-molas Pra ajudar ainda Por isso que eu tava falando Que eu parei com o futebol Lá, entendeu? E esse ônibus aí Parou mesmo? Vai embora? Como que é? Aí não passeio em ele, não Aí não passeio em ele, não Não dava pra passar Nós dois ali Inclusive tem até um caminhão Atrás de mim Querendo me ultrapassar De qualquer jeito Mas não cabe os dois Nessa faixa aqui Ao mesmo tempo, entendeu? Ele já botou a cara ali Pra me ultrapassar Umas três vezes Mas não dá Não cabe nós dois A faixa aí Apertadinha Quem criou essa faixa aí Anda de carro pequeno Daí não cabe Dois caminhões ao mesmo tempo Pode até caber Entendeu? Pode até passar Mas é perigoso Se quebrar o retrovisor De um ou do outro Agora ele vem Aqui abriu um pouco a pista Eu chego pra cá E ele passa E agora ele vai embora Olha ele aí, ó Ele tá abafado Tá com pressa o ônibus Boa viagem, Tubarão Vai na paz lá com Deus, viu? Ah, doido Gente, passando aqui em Guanabir Os amigos aí de São Paulo aí Que viajam pro Nordeste Eles passam por aqui Eles vão saber o que eu estou dizendo A respeito da visão que tem Quando estamos passando aqui Em Guanabir Eu tô na saída de Guanabir Aqui no sentido Caiteté No sentido No sentido Brumado No sentido BR-116, tá? Estou em Guanabir Nesse sentido aí Aí a gente passando aqui Dá pra contemplar as maravilhas Das torres eólicas No horizonte, né? Veja Daí no vídeo Não vai dar pra vocês Visualizarem Pra vocês verem Mas no horizonte aí Na altura lá das montanhas Tudo cheia De torres eólica É assim que fala, né? Eólica Então Pra quem tá passando aqui Contemplar essa maravilha aí É muito lindo, viu? É bonito Eu gosto de ver esses negócios aí E é Essas torres aí Gerou muito emprego Aqui pra Bahia Não só Bahia, né? Vem muita gente de fora Trabalhar na região E não é só aqui que tem, né? Não é só aqui que tem também Tem vários locais E você vendo essa maravilha aí Plantado na terra Circulando Esse ventilador gigante aí É muito bonito, viu? Vale a pena demais ficar contemplando É lindo demais Eu acho bonito É lindo Eu trabalhei já em algumas delas, né? É... Algumas dessas torres aí Já estive no pé delas Na parte de baixo Encostado a elas Em alguns locais Lá em Pindai E lá em Brejinho da... Brejinho das Ametistas Lá pra dentro também Já estive em algumas delas Lá em Igaporã No sentido Bom Jesus da Lapa Lá também tem E já estive em algumas delas Você chegar debaixo dela E ver pra cima Olhar pra cima É grande É lindo Eu gosto Bom, mas vamos ao que interessa Graças a Deus, né? A viagem foi iniciada aqui Vamos estar acelerando aí Com a cabeça apontada e direcionada aí Sentido... Casa Sentido barraco No sentido TQH de sossego aí Kit família Certo? É... Vamos estar indo embora aqui Ok, ô tubarão de ouro Eu quero agradecer aqui A todos vocês Que acompanharam esse vídeo aí Até o final Muito obrigado Pela tua presença Muito obrigado Pelo joinha Pelo like Te agradeço de coração Por tudo Fica na paz Fica com Deus aí, viu? Um abraço Um abraço Afedimão com um alicate Tudo de bom, viu? Um abraço aí Afedimão com o tubarão de aço aí Com o tubarão de ouro Pra cristal E pra cristalândia também Vixe, que mistério Pronto, falei Não tem preguiça mesmo Bom Eu vou que me vou, né? Correndo sentado Com o joelho dobrado Vindo fechado Pra não bagunçar o penteado Devagar Devagarote Pra não queimar chuta Do cabeçote Sem ter a ramaga Do corote Tchau Obrigado